O Kazakagigara foi derrotado, surge uma nova ameaça a Shinju e o Cold, ele apanhou de novo e dessa vez perdeu a mão nessa brincadeira. Vem comigo ver um resumão do novo mangá de Boruto, Boruto 2 Blue Vortex. Galera, hoje falaremos do capítulo 13 até o capítulo 15 do novo mangá de Boruto. E serão três capítulos aí repleto de muitas informações importantes, então fica ligado. Além disso, se você não viu o vídeo anterior, né, o resumo anterior, onde eu falo sobre tudo que tá rolando até o momento atual do mangá, clica aqui pra você assistir, pra você ficar por dentro antes de assistir esse vídeo aqui. Ou então você pode clicar aí no link da descrição pra assistir o vídeo depois, mas eu aconselho que você assista antes o outro, pra depois vir maratonar isso aqui também, beleza? Depois dos esforços dos shinobis de Konoha e principalmente de Boruto, Hidara acabou sendo destruído e a partir dele surgiu, cara, uma espécie de fruto de chakra. Que segundo o casting code é chamada de alma espinhosa e ela pode ter total ligação pra poder salvar o Sasuke, que eu não sei se você lembra, mas ele foi transformado em uma árvore. O problema é que o Jura dá uma de snipe e mete uma bala linda no Boruto que já cai abatido no chão. Sarada toma uma no braço quando tenta, né, recuperar a alma espinhosa que Boruto deixou cair depois daquela balaça. E no final, a alma espinhosa simplesmente vai parar na mão do Jura. O Shinju percebe que Boruto sabe demais, então ele se prepara pra acabar com a vida do moleque. Só que quando ele está pronto, né, pra soltar outra balaça de sniper, quem aparece é o clone do Buggy e finalmente temos o seu nome revelado, né? O clone Shinju do Buggy simplesmente se chama Mamushi. Ele aparece ali pra avisar que a Matsuri, né, clone Shinju da Moeg, acabou de voltar de algum lugar que vocês já já vão saber de onde é. Além disso, ele também esclarece ao Jura que Boruto com certeza tá recebendo ajuda de algum aliado misterioso. Jura então recua por enquanto, ele evita matar o Boruto naquele momento, até porque se ele demorar muito ali, a alma espinhosa que está em suas mãos, né, a alma espinhosa do Hidari pode acabar apodrecendo. E com o Boruto deitado ali ao chão, né, todo ferido, a gente acaba tendo uma lembrança de como o próprio, né, o jovem Uzumaki teve seu primeiro contato com o Kashin Kodi. Na época ele estava sendo encurralado e perseguido, né, pelos Shinobis de Konoha. Então o Boruto teve seu primeiro contato com o Kashin Kodi através do seu sapo, né, seu sapo de invocação. E Kashin Kodi tira o Boruto dali com uma invocação reversa. E Boruto vai parar em um dos esconderijos, né, um dos antigos esconderijos do Orochimaru, lá nos arredores do País do Vento. E ali Kashin Kodi se reapresenta pro Boruto, isso porque eles já se conheceram, eles já se encontraram antes, mas como inimigos. Tanto que foi o Kashin Kodi o responsável por matar o Aô, aquele antigo Shinobi de Kirigakuri. Kashin Kodi corta todo o papo furado e já pergunta diretamente ao Boruto se ele realmente é Boruto Uzumaki. Isso porque Kashin Kodi é mais um que também, né, sofre a influência da onipotência da Eida, que eu expliquei no vídeo passado. Porque pra ele, Boruto é quem é o receptáculo, né, de Ishiki Otsutsuki. Pra ele, Boruto é quem sempre viveu na organização cara. Porém, Kashin Kodi sabe que alguma coisa aconteceu, né, alguma lavagem aí acabou acontecendo, pra que Boruto e Kawaki acabassem trocando de lugar. Por mais que ele seja afetado pela onipotência, galera, de alguma maneira, ele sabia que isso ia acontecer. E ele sabe que essa não é a realidade original. Só que agora que a gente pira o cabeção, porque como que o Kashin Kodi sabia que Boruto e Kawaki trocariam de lugar? Ou como ele sabia sobre a alma espinhosa do Hidari, que isso pode salvar a Sashikuchiha? Bom, galera, Kashin Kodi, assim como a Eida, o Kodi, até mesmo o Daemon, ele também possui um Shinjutsu. Sim, Kashin Kodi tem uma habilidade divina. Ele recebeu células de Shibai Otsutsuki. Mas antes da gente entrar a fundo nesse ponto, eu queria muito que você deixasse o seu like aí nesse vídeo pra poder ajudar, galera. Me ajuda porque o seu like faz o YouTube impulsionar esse vídeo pra cada vez mais pessoas, o que realmente acaba me ajudando bastante. Além disso, se inscreve aqui no canal se você gosta de Boruto, se você gosta de Naruto. Tô tentando chegar na marca de 25 mil inscritos e eu preciso de você pra isso. Me ajude a aumentar essa comunidade, beleza? Conto muito contigo, muito obrigado mesmo. Agora vamos continuar com o vídeo. Galera, você se lembra quando Kashin Kodi enfrentou o Jigain? Então, naquela ocasião, a missão do Kashin Kodi era forçar a Ishiki a utilizar o corpo do Jigain como receptáculo. E ele realmente consegue fazer isso, invocando aquelas chamas lá praticamente infinitas. Porém, o Shiki Otsutsuki era demais, cara, para o clone do Jiraiya. Ele realmente acabaria morrendo naquela situação. Porém, no último momento, o clone do Jiraiya, Kashin Kodi, consegue fugir dali utilizando uma invocação reversa. E naquela época a gente não entendeu muito bem a situação, mas agora ela foi revelada. Kashin Kodi aceitaria tranquilamente a sua morte para o Ishiki, ele já estava pronto pra isso. Só que ali nos seus instantes finais, ele acabou despertando o seu Shinjutsu, uma habilidade que ele nomeou de as 10 direções. Ou seja, Kashin Kodi tem a capacidade de ver todos os futuros possíveis. E foi assim que ele percebeu que derrotar o Ishiki, né, matar o Shifrudo, não era o suficiente para trazer a paz para esse mundo. Ele sabia que o ideal, cara, era acabar com o Jube, o 10 caudas. Então, por isso ele percebeu que ele não poderia se dar ao luxo de morrer naquele momento. E foi por isso que ele fugiu. E conforme Kashin Kodi ficava observando, né, os possíveis futuros e vendo como cada um deles se concretizava, dessa forma ele começava a dominar cada vez mais as suas habilidades. Pra você ter uma ideia, Kashin Kodi conta que teve um futuro que ele viu que Ishiki acaba triunfando. Ele consegue, né, ressuscitar no Kawaki, utilizando o seu corpo como receptáculo. Consegue matar o Naruto e ainda consegue implementar, né, o plano da árvore divina destruindo todo o planeta. Nesse futuro, nem mesmo a troca entre Boruto e Kawaki chega a acontecer. O legal é que o Boruto entende toda essa informação logo de cara. Não fica com muito rodeio e tal. É muito maneiro isso, né, porque acaba sendo direto ao ponto. E ele decide realmente se aliar ao Kashin Kodi. E o interessante é que Kashin Kodi começa a ter a ideia, né, de treinar o Boruto técnicas que ele já vai saber lá no futuro. Ou seja, simplesmente ali é o Kashin Kodi, né, utilizando as suas informações, o seu Shinjutsu, pra entrar ali num paradoxo de bootstrap. Calma aí, deixa eu te explicar. Imagina que você lá do futuro, lá de 2050, viaja e se encontra com você aí do presente, o você de agora. E aí, esse você do futuro te ensina a criar a máquina do tempo que ele mesmo usou pra chegar aí até você. E aí você realmente cria essa máquina do tempo. Só que as informações que você usou pra criar essa máquina do tempo vieram do futuro. Então como que a primeira máquina do tempo foi criada se as informações vieram do futuro? É tipo o Boruto com o Hirai Shin ou o Rasengan Uzu Hiko. Kashin Kodi só vai ensinar ele essas técnicas porque ele sabe que o Boruto aprendeu elas lá no futuro. Se Kashin Kodi não tivesse essa informação, ele não treinaria o Boruto a fazer tais técnicas. E consequentemente o Boruto nunca aprenderia elas. Mas como ele sabe que o Boruto já conhece essas técnicas lá no futuro, então ele ensina o Boruto no tempo presente. É meio viajado isso, mas vamos voltar pra história de o Boruto que é melhor. Kashin Kodi solta uma informação muito sinistra. Ele diz que o mundo ninja tá se encaminhando para o pior futuro possível. Que é quando o Jube, o Dez Caldas, cria aquelas criaturas Shinju. Incluindo o Jura que é o mais poderoso e perigoso. Além disso, o próprio Jura, segundo o Kashin Kodi, vai ser o responsável por matar o Boruto. Como eu disse antes, o Kashin Kodi vê vários futuros possíveis. Nem todos acontecem, nem todos se concretizam. Só que até o momento o mundo ninja tá se encaminhando para o pior possível. Voltando para o tempo presente, a Himawari, a nova Jinchuriki do pedaço, cura os ferimentos da Sarada. Lembra que ela toma um balaço lá no braço? Então Himawari cura ela. E quando ela vai fazer o mesmo com o Boruto, o palhação do Shikamaru... O palhação do Kunuhamaru acaba tomando a frente da situação e coloca uma algema no moleque. Era uma algema especial que impossibilita o Shinobi de utilizar qualquer ninjutsu. Além disso, pelo sapinho que o Boruto carrega, Kawaki muito provavelmente já entendeu que é o Kashin Kodi que está ajudando ele. Ah, e o Hidari tá de volta, hein? Jura utilizou a sua alma espinhosa para trazer o clone Shinju do Sasuke de volta à vida. Depois que o Boruto teve seus ferimentos curados, ele foi levado pelo Konohamaru para ser interrogado. E lá ele começa a contar mais sobre as criaturas Shinjus, que são criadas pelo próprio Júbio, 10 caudas. Fala também sobre o Jura, que é o mais poderoso, e revela que ele é a própria encarnação da 10 caudas. Os conselheiros da vila, aqueles velhotes que não morrem nunca, eles também estão assistindo ao interrogatório. E eles estão doidos, cara, para matar o moleque, para matar o Boruto, porque eles acreditam que Boruto foi o responsável pela morte do sétimo Hokage, do Naruto. E o Shikamaru, ele não quer que isso aconteça. Ele sente que Boruto realmente é Boruto Uzumaki, só que isso é uma informação muito difícil de acreditar, por causa da influência da onipotência da Eida. Só que Shikamaru entende que pensar por esse caminho é onde toda a história se encaixa, então ele luta muito para conseguir realmente acreditar nessa história. E Boruto responde a pergunta da Koharu, afirmando que Naruto ainda está vivo. Tanto ele quanto a Hinata estão em um lugar seguro. Mas logicamente ninguém acredita no Boruto, ele ainda é visto como um traidor. Então Ibuki se aproxima e começa a agressivar a parada. Ele mete a cabeça do Boruto na mesa, porque ele quer uma confirmação de onde está o paradeiro do Naruto. Se é que é verdade que Naruto esteja vivo, porque eles realmente não acreditam. Enquanto o Boruto está entrando na porrada, Shikamaru pede a Inu que faça uma chamada mental entre ele e o Boruto. Só que todo mundo, cara, vê o Boruto como traidor, inclusive a Inu. E por conta disso, dessa vez ela não ajuda o Konohama... O Shikamaru. Então ele acaba, né, interrompendo o interrogatório do Ibuki, e sugere que envenenem o Boruto para ele começar a soltar as verdades. Ele fala sobre envenenar o Boruto através do Mitsuki. Uma jogada muito inteligente, porque o Shikamaru sabe que Mitsuki poupou a vida do Boruto no seu último combate contra ele. Por causa daquela filosofia, né, sobre achar que o Boruto que é o seu sol e não o Kawaki. Mas o que acontece é que o Mitsuki já entra na sala ali ficando descontrolado, entrando no seu modo selinho e jogando o Boruto contra a parede. Só que isso era somente um truque, galera. Ele aproveita esse momento para botar uma cobra ali para tirar as algemas do Boruto. Shikamaru já havia lhe dado o código de desbloqueio antes mesmo do Mitsuki entrar na sala. Então o Boruto sem as algemas aproveita e vaza dali utilizando o seu Hiraishin. Enquanto isso, a Matsuri, né, que é a clone Shinju da Moeg, utiliza uma alma espinhosa que ela conseguiu lá em Sonagakuri, depois de derrotar o Kazekage Gara e os seus shinubis, né, os seus aliados. Ela utiliza essa alma espinhosa para dar origem a uma nova criatura Shinju que eles passam a denominar de Ryu. Essa criatura foi criada a partir do Shink, que foi absorvido e transformado numa árvore divina, né, uma mini árvore divina. A Matsuri estava naquele local ali porque ela estava tentando encontrar o aliado do Boruto, Kashinkoji. Se lembra que eu havia falado que o Boruto tinha sido salvo pelo Kashinkoji com uma invocação reversa e tinha ido para um esconderijo antigo do Orochimaru lá nos arredores do País do Vento. Então, Matsuri conseguiu essa informação de algum jeito e foi até lá para tentar encontrar o Kashinkoji. Só que ela acaba dando de cara mesmo com o Kazekage Gara. Tinha que para proteger o seu pai, sela o Gara na sua areia de ferro, né. E ele vai fazendo isso enquanto está sendo absorvido por uma árvore divina, uma mini árvore divina. E mesmo depois que ele se torna uma árvore, o seu Jutsu ainda se mantém ativado. Só que o problema é que o Gara está com um ferimento que, segundo a Matsuri, é um ferimento mortal se não for tratado. E o único que pode desfazer, né, esse selamento é o próprio Shink. Galera, assim que o Ryu toma consciência, né, depois de ele ter sido criado, ele já utiliza sua areia de ferro que ele herdou, né, do próprio Shink para poder puxar o Cold que estava ali observando todas aquelas criaturas. Mas é um vacilão mesmo esse Cold, hein. Jura decide ouvir, né, escutar o que o Cold tem a dizer. E o Cold pergunta sobre os planos Otsutsuki de criar, né, a árvore divina. Jura afirma que esse é o objetivo final deles. Só que antes eles querem fazer algumas outras coisinhas. Então Cold afirma que quando a árvore divina for realmente implantada naquele planeta, ele é que quer devorar o fruto de Chakra. Só que aí o Jura solta uma seguinte pergunta. Pô, e se nós devorássemos o fruto de Chakra, né, o fruto que contém toda a energia e todos os dados desse planeta, o que que aconteceria? E tá aí uma boa pergunta, galera. E se o Jube, né, o Dez Caldas realmente comeu o fruto de Chakra? Tá aí uma coisa que eu nunca havia pensado. Mas, né, o Cold ao ouvir isso fica extremamente bolado e parte pra cima do Jura. Ele utiliza sua marca de garra e tenta acertar o rosto do Jura. Só que ele toma aquela pedrada, né, aquela balaça do Jura de Snipe que arrebenta a mão do Cold, cara. Ele perde simplesmente a sua mão, realmente. E tá pra nascer um cara que apanha mais do que esse Cold, galera. Jura só não o matou naquele momento ali pela sua gratidão. Porque graças ao Cold, o Jube, né, consegue ter consciência. Ele consegue pensar. Além disso, o Jura ainda dá uma tarefa para o Cold. Ele pede para que a tarefa dele, né, era simplesmente matar Boruto e seu aliado, que era o Kashinkoji. E se sua missão for um sucesso, Jura prometeu a ele que lhe dará o fruto da árvore divina, que é tudo que ele mais deseja. Logicamente, ele aceita esse acordo, né, até porque ele já queria matar Boruto também. E só que ele não contava com o Ryu, que falou que pretende matar ele na próxima vez que o encontrar. E falando no Ryu, ele revela, né, que o seu alvo é o Gaara, o quinto Kazekage. Algo bastante comum, já que o grande elo ali do Shink é o próprio Gaara. E como o Ryu é um clone Shinju do Shink, já era certo que o alvo dele seria mesmo o quinto Kazekage. Enquanto isso, né, Boruto se encontra com o Kawaki lá no Monumento dos Hokages. E Boruto revela mais uma informação, galera, importantíssima. Ele avisa o Kawaki para ficar esperto com o amado. Porque o cientista acabou colocando um limitador, né, que inibe a capacidade de ataque do Kawaki. A sua defesa ainda está intacta, tá, no máximo possível. Porém, a sua capacidade de ataque que está sendo limitada. Além disso, o Boruto ainda propõe uma parceria com o Kawaki para eliminar, né, as criaturas Shinjus. Principalmente o Jura, que é o mais poderoso. E Kawaki, cara, ele acaba aceitando, meus amigos. Até que enfim o moleque botou, né, a cabeça para funcionar. Ele ainda tem a prioridade de acabar com todos os outros Tsukis, incluindo o Boruto. Mas ele entende, cara, que nesse momento a prioridade de verdade é acabar com o Jube. Acabar com 10 caudas. Mas o resto dessa história você vai ter que acompanhar aqui comigo. Então clica aqui na logo do canal para você se inscrever. E claro, te aguardo nos próximos vídeos. Se você quiser saber mais sobre as criaturas Shinjus, o vídeo vai estar aqui. E sem mais, meu nome é Rafael Peixoto. E esse é o Nerd na Nerd. E esse é o Nerd na Nerd.